A cada dois anos, o IDEB mede a qualidade das nossas escolas. E de 2015 pra cá, o IDEB da Rede Estadual do Maranhão só cresce. Em 2013, a média por aqui era de apenas 2.8. Em 2015, subiu para 3.1. Em 2017, foi para 3.4. Em 2019, a média chegou a 3.7. Essa nova realidade é reflexo do esforço das comunidades escolares e de muito investimento na educação. Estamos recuperando todo o tempo perdido, garantindo mais dignidade, oportunidade e melhorando a vida dos jovens maranhenses. A média atual do IDEB é o resultado de investimentos em programas como Escola Digna e o Pacto Estadual pela Aprendizagem. É o resultado do trabalho sério com responsabilidade do governo do Maranhão. O governo de todos nós. 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 Legenda Adriana Zanotto